A União Europeia aprovou lei que regulamenta a inteligência artificial. A nova lei estabelece uma série de regras para as empresas que operam sistemas de inteligência artificial na União Europeia. As normas têm como base o risco que cada sistema pode representar. Se houver um risco limitado, o sistema estará sujeito a um nível de transparência mais leve. Já aqueles de alto risco terão que se adequar a normas rígidas para ter acesso à União Europeia. A lei prevê banir sistemas capazes de manipular os usuários de forma cognitivo-comportamental. A inteligência artificial que utilizar a pontuação social, uma espécie de perfil pessoal que leva em conta bons e maus hábitos das pessoas, também será proibida. A vigilância biométrica em espaços públicos, como reconhecimento facial, também não será aceita. Além disso, criações feitas por IA, como áudios, textos e vídeos, deverão ser devidamente identificadas. A lei prevê ainda que a supervisão do sistema será feita por pessoas e não por outros dispositivos automatizados. A lei passará a valer a partir de 2026, mas algumas proibições, como nos casos de reconhecimento facial, entrarão em vigor em seis meses. Esta nova lei da União Europeia é o marco regulatório de inteligência artificial mais denso e prescritivo que existe até então. Isso faz parte, na União Europeia, do que eles chamam de década digital e por isso que eles estão construindo regulações que envolvem proteção de dados pessoais, regulações de serviços digitais, mercados digitais e de governança de dados. Ela prevê, além de toda essa carga de governança em relação às empresas, a nomeação de uma autoridade competente, prevê novas sanções administrativas que podem chegar a multas de até 35 milhões de euros ou 7% do faturamento global anual. A União Europeia costuma ser pioneira na regulamentação de assuntos digitais, servindo de modelo para outros países. Foi assim, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, inspirada nas regras de privacidade digital do bloco europeu. Aqui, um projeto de lei sobre a inteligência artificial tramita no Senado, de autoria do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, mas avança a passos lentos. Eu acho que a grande questão é a gente identificar o que nós queremos para o Brasil em termos de inteligência artificial. Eu acho que a gente precisa pensar mais em investimento de ar e avaliar muito bem aquilo que a gente precisa de regulação naquilo que falta.